Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver. Lei Maria da Penha é aplicável à violência contra a mulher trans. Crime de exposição sexual de menores pode ser caracterizado mesmo sem nudez. E mais, anulada a condenação baseada em laudo feito por iniciativa de desembargadora. O STJ Notícias começa agora. As sessões de julgamento dos colegiados do Superior Tribunal de Justiça voltaram a ser presenciais. Desde março de 2020, as sessões estavam sendo online para evitar a propagação da pandemia de Covid-19. Vamos ver agora as mais recentes decisões do Tribunal. O presidente da Corte, ministro Humberto Martins, restabeleceu decisão da ANEL, que revogou a outorga de usina termoelétrica para participar de plano de expansão de energia. As informações com a repórter Marina Campos. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a exclusão foi motivada pela incapacidade da empresa de estruturar economicamente o projeto. A usina Rio Grande foi contratada por leilão em 2014, mas até hoje não iniciou suas operações. Por isso, a agência revogou a outorga e rescindiu os contratos de comercialização de energia no ambiente de contratação regulada. A exclusão feita pela ANEL havia sido suspensa pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul, em decisão confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Nas duas instâncias, o entendimento foi de que o atraso no início da operação da usina foi causado pela demora na obtenção de licenças ambientais. E por isso, a empresa não teria culpa pela demora na execução do projeto, o que inviabilizaria a revogação das autorizações pela ANEL. Ao reestabelecer a decisão da ANEL, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, ressaltou que a sociedade não poderia ficar aguardando eternamente que a usina cumprisse as condições necessárias para o fornecimento de energia elétrica. Para o ministro, a ANEL agiu dentro do seu poder fiscalizatório e cumpriu todas as exigências administrativas para revogar a outorga da usina, não cabendo ao judiciário interferir indevidamente na esfera de competência técnica e especializada da agência reguladora. Em decisão inédita, o STJ estabeleceu que a lei Maria da Penha se aplica aos casos de violência doméstica ou familiar contra mulheres transexuais. Jéssica Castro, como foi o julgamento? É isso mesmo, Kátia. Com esse entendimento de que a lei Maria da Penha se aplica aos casos de violência doméstica ou familiar contra mulheres transexuais, a sexta turma deu provimento a recurso do Ministério Público de São Paulo e determinou a aplicação das medidas protetivas requeridas por uma transexual após ela sofrer agressões do pai na residência da família. O juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de São Paulo negaram as medidas protetivas, entendendo que a proteção da lei Maria da Penha seria limitada à condição de mulher biológica. Ao STJ, o Ministério Público argumentou que não se trata de fazer analogia, mas de aplicar o texto da lei Maria da Penha, que no artigo 5º, ao definir seu âmbito de incidência, refere-se à violência baseada no gênero e não no sexo biológico. Em seu voto, o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, apontou as diferenças de conceito de sexo e gênero e ressaltou entendimentos doutrinários, segundo os quais o elemento diferenciador da abrangência da lei é o gênero feminino, sendo que nem sempre o sexo biológico e a identidade subjetiva coincidem. Segundo Schietti, o verdadeiro objetivo da lei é punir, prevenir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher em virtude do gênero e não por razão do sexo. Para ele, a lei Maria da Penha não faz considerações sobre a motivação do agressor, mas apenas exige para sua aplicação que a vítima seja mulher e que a violência seja cometida em ambiente doméstico e familiar ou no contexto de relação de intimidade ou afeto entre agressor e agredida. A sexta turma decidiu em outro julgamento que nudez não é indispensável para caracterizar crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente por exposição sexual de menores. Elas ficaram como nunca ligadas à internet nos últimos anos. Com a pandemia, crianças e adolescentes passaram a ter mais acesso ao mundo virtual. O problema é que, da mesma forma, aumentou a atuação de pedófilos na rede e o número de denúncias de pornografia infantil no Brasil disparou. Em 2020, foram mais de 98 mil denúncias anônimas de páginas relacionadas à pornografia infantil. A maior quantidade já registrada desde que é feita a medição pela SaferNet, uma organização não governamental que mantém uma central de denúncias de crimes cibernéticos em parceria com os ministérios públicos. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, produzir, armazenar, fotografar, filmar e compartilhar imagens de sexo explícito ou pornográficas envolvendo menores de idade é crime. E este advogado faz um alerta. Esse crime é não só composto por quem comete, ou seja, por quem faz a gravação, por quem distribui, por quem armazena, mas também por aquelas pessoas que recebem esta informação. Seja em grupos, que hoje nós costumamos dizer grupos coletivos, em aplicativos, ou também no passamão de uma pessoa mostrando para a outra e que grave e mostra para a outra. Então, esse repasse também faz com que essas pessoas também cometam o mesmo crime. Para a sexta turma do STJ, o sentido da expressão cena de sexo explícito ou pornográfica prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente não se restringe às imagens em que a genitália de crianças e adolescentes esteja desnuda ou que mostrem cenas de sexo. O alcance da expressão deve ser definido a partir da análise do contexto da conduta investigada e é imprescindível verificar se há evidência de finalidade sexual, o que pode ocorrer sem a exposição dos genitais do menor. A partir dessas conclusões, a sexta turma reformou o acórdão de segundo grau que havia absolvido um homem acusado de produzir e armazenar imagens pornográficas envolvendo menores de idade, sob o fundamento de que não teria havido exposição da genitália das vítimas. De acordo com a denúncia, o acusado teria fotografado duas adolescentes em poses sensuais usando apenas lingerie e biquíni. A relatora do Recurso, ministra Laurita Vaz, apontou que o sentido da expressão cena de sexo explícito ou pornográfica, que está no artigo 241 do Estatuto, não é integral. E com isso, não restringe tal conceito apenas àquelas imagens em que a genitália de crianças e adolescentes esteja desnuda. A ministra Laurita Vaz reforçou ainda que, para identificar os delitos tipificados no Estatuto, é preciso analisar todo o contexto que envolve a conduta do agente. Ao afastar o fundamento que motivou a absolvição do réu, a ministra concluiu ser necessário devolver os autos à instância de origem para que, com base nas provas produzidas, seja julgada novamente a ação penal. E na quinta turma, os ministros anularam a condenação, em segunda instância, de Ioran Romonai pelo homicídio culposo do estudante Raul Aragão, morto em 2017 após ser atropelado enquanto andava de bicicleta próximo à Universidade de Brasília. Quem explica é o repórter Rafael Porfírio. O primeiro laudo do acidente indicou que o veículo conduzido por Ioran estava a 95 quilômetros por hora no momento do acidente, mas não apontou a causa da colisão. O juiz condenou o réu a dois anos de detenção sob o fundamento de que ele foi imprudente ao dirigir naquela velocidade, em uma via cujo limite era de 60 quilômetros. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios confirmou a condenação com base em um segundo laudo, que, diferentemente do primeiro, apontou que a causa determinante da colisão foi o excesso de velocidade desenvolvido pelo motorista. No Superior Tribunal de Justiça, a defesa alegou nulidade do processo em virtude da produção de prova pericial por iniciativa da desembargadora e requereu a absolvição do réu. A quinta turma, de forma unânime, negou o provimento ao agravo regimental, mas, por maioria, concedeu abescorpos de ofício. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca, cujo voto prevaleceu no julgamento, avaliou que o laudo determinado pela desembargadora extrapolou as provas produzidas pelas partes durante a instrução do processo, o que, segundo ele, não é compatível com o sistema acusatório. Com a anulação, foi determinado o retorno dos autos à corte de segunda instância para novo julgamento da apelação da defesa, sem o segundo laudo. A Apple não vai ter que pagar danos morais coletivos por erro em iPhone 6. A decisão é da terceira turma. A controvérsia que chegou ao STJ estava relacionada à inserção do chamado erro 53 no aparelho iPhone 6, que inutiliza por completo o produto após a atualização do sistema operacional e afetou os consumidores que realizaram reparos fora da assistência técnica especializada. Em ação coletiva, o Instituto Brasileiro de Política e Direito da Informática pediu que a Apple fosse condenada a pagar indenização de R$ 50 milhões por dano moral coletivo e consertar, sem custos, os celulares prejudicados pelo bloqueio tecnológico, além de ressarcir eventuais despesas com reparos. O Instituto alegou que a empresa adotou prática abusiva e anticoncorrencial com a finalidade de manter os consumidores dependentes dos serviços de reparo e reposição de peças que ela disponibiliza nas lojas autorizadas. Na defesa, a Apple sustentou que o bloqueio dos aparelhos teria decorrido de um mecanismo de segurança que produz incompatibilidade entre os números de série dos componentes originais dos aparelhos e eventuais peças não autênticas utilizadas em consertos por oficinas não credenciadas. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entendeu que, não ficou caracterizado o dano moral coletivo, porque as falhas tecnológicas seriam previsíveis e os consumidores teriam ciência das peculiaridades do produto, não havendo, portanto, lesão injusta e intolerável a valores fundamentais. No STJ, a relatora, ministra Nancy Andrigue, destacou que, de fato, conforme a jurisprudência do Tribunal, o dano moral coletivo só será configurado quando a conduta antijurídica abalar de forma intolerável valores e interesses coletivos fundamentais. Neste caso, segundo a ministra, foi possível concluir que o que se buscava na ação coletiva era a defesa de direitos individuais homogêneos. Apesar de ter sido afastada a obrigação da Apple de pagar indenização, a relatora acrescentou que o não reconhecimento do dano moral coletivo não retira a gravidade do evento nem isenta a empresa de eventual responsabilidade por ofensa a direitos individuais homogêneos dos consumidores. O colegiado também decidiu, em outro julgamento, que a empresa, na condição de mero patrocinador, não deve indenizar por acidente de consumo ocorrido em evento de motos. O colegiado deu provimento ao recurso especial de uma empresa que patrocinou a exibição de manobras radicais de motocicletas, entendendo que o mero patrocinador de evento, que não assume garantia de segurança dos participantes, não pode ser considerado fornecedor para fins de responsabilização por acidente de consumo. Com esse entendimento, a patrocinadora foi isenta da obrigação de indenizar a mãe de um menino de 11 anos que morreu após a explosão do cilindro acoplado em uma moto durante a apresentação de um espetáculo. O menor não resistiu aos ferimentos causados pelos estilhaços que o atingiram. O Tribunal de Justiça da Bahia havia condenado solidariamente a patrocinadora e o responsável pela empresa que organizou o evento a pagar indenização de R$ 80 mil, além de pensão mensal até a data em que o menino completaria 65 anos. Ao recorrer ao STJ, a patrocinadora alegou que apenas contribuiu com R$ 1 mil para a realização do evento e também defendeu que não houve relação de consumo que justificasse a sua responsabilização, porque o evento foi realizado em local aberto e sem cobrança de ingressos. Para a ministra relatora Nancy Andrigue, a empresa não contribuiu com seus produtos ou serviços para a organização do evento, nem mesmo houve indícios de que a exposição de sua marca tenha passado a impressão de que atuou como intermediária na cadeia de consumo. Com isso, a terceira turma entendeu que a recorrente não pode ser enquadrada no conceito de fornecedora para fins de responsabilização pelo doloroso acidente de consumo. Todos os meses, o STJ ganha uma iluminação especial das fachadas como forma de conscientização sobre a prevenção e promoção à saúde. Agora, no mês de abril, o tribunal está iluminado com a cor verde, um alerta para a prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. A campanha temática é promovida pela Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do STJ. E o nosso programa fica por aqui. Continue acompanhando as notícias do tribunal nas redes sociais, no YouTube e nas plataformas de podcast. Até a próxima! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri